Lages sediou pela segunda vez o principal evento de bike freestyle do país. Confere aí! Manobras radicais e performances de tirar o fôlego. O BMX Super Spine Tour é o principal circuito de bike freestyle. A terceira etapa aconteceu no Lages Garden Shopping. E mais uma mensagem da terceira etapa do BMX Super Spine. O evento refleto da treinaria no Lago Shopping do fim de semana. O que mais dá alegria pra gente são as crianças, muita família. Desde o primeiro dia que os atletas chegaram no shopping, tinha criança pedindo autógrafo, chorou, abraçou. Então isso pra gente é muito especial. Mais de 50 atletas competiram, porém somente 10 irão para a próxima etapa. Em Itacoaquecetuba, São Paulo. Esses 10 ciclistas dividiram o prêmio de 26 mil reais. Essa rampa é uma rampa de padrão internacional, dos moldes europeus e outros. Tem pela pesa 4 toneladas. E os atletas conseguem fazer as manobras que são usadas, competindo no mundo todo. Participaram do evento ciclistas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Acre e até Argentina. Porém o destaque foi para André Jesus, de São Paulo, que está no topo do ranking. Mais atletas têm aderido ao esporte, que entrou na programação das Olimpíadas de Tóquio em 2020. Deixar um legado na cidade para as crianças gostarem, se identificarem com o esporte. Ainda mais se é um esporte que vai estar nas Olimpíadas de 2020. Legal, agora a Série C. O Joinville entra em campo hoje, às 9 horas da noite, contra o Mogi Mirim, no estádio Vail Chaves, no interior de São Paulo. Uma vitória leva o Jeque de volta à zona de classificação, à segunda fase. Pela Série D, em Blumenau, o Metropolitano e São Bernardo empataram em 1x1. O jogo de volta será no sábado, em São Paulo. O Metropolitano precisa vencer para passar de fase. Novo empate em 1x1 leva a decisão para os pênaltis. Mas também teve vitória catarinense na Série D. Brusque e São José em Brusque. Aos 15, Wilson Júnior recebeu de Eurico e tocou por cima do goleiro para fazer um golaço. No segundo tempo, Careca ampliou para o time da casa. Mas no finalzinho, mesmo com um jogador a menos em campo, o São José diminuiu. Cleiton deu números finais à partida. Brusque 2, São José 1. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado. O Brusque precisa de um empate para se classificar. Estava ganhando 2x0, Miguel. Pois é, e a comemoração aí dos jogadores do São José, do Zequinha, como é conhecido lá em Porto Alegre, faz sentido, porque 1x0 lá em Porto Alegre, mata, ganha, porque o Brusque fez dois gols. Devia segurar, não. Tomou um gol no finalzinho e aquele gol, já o Metropolitano vai ter que ganhar. É obrigado a ganhar fora. 0x0, dá o São Bernardo. Se ganha o Brusque, aí tudo bem. Mas as duas vagas ainda estão abertas. Legal, agora a gente vai com a Série B. Criciúma esteve a poucos minutos de vencer o Internacional no Beira-Rio. Já em Florianópolis... No estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense precisava vencer o Ceará para sair da zona do rebaixamento. Mas a tarde não foi boa para o Alvinegro. Aos 24 do primeiro tempo, a defesa falhou. Pedro Quem recebeu sozinho e marcou o primeiro dos visitantes. O Figueirense tentou o empate na confusão na área. Élder chutou e Everson fez uma linda defesa. O segundo gol do Ceará saiu de uma lambança do goleiro Thiago Rodrigues. Ele tentou sair jogando, mas acertou as pernas de Ricardinho. Reveja o erro do goleiro. Ricardinho, Ceará, 2x0. E ainda com a bola rolando, a torcida do Figueirense protestou pelo mau momento do time, que está na zona do rebaixamento. No Beira Rio, em Porto Alegre, jogaram Criciúma e Internacional. Aos 5, Lucão abriu o placar para o Tigre. Mas aos 47 do segundo tempo, Klau subiu mais que todo mundo e empatou para o Inter. Final Internacional 1, Criciúma também 1. E com os resultados do fim de semana, o Juventude tem a liderança da Série B com 25 pontos. O Guarani é o segundo com 22. América Mineiro e Vila Nova com 20 pontos completam o G4. O Criciúma é o décimo segundo colocado com 16 pontos. Na zona do rebaixamento estão Figueirense com 12, ABC 12 pontos, Luverdense também 12 e Náutico com 5. Eu disse, Miguel, que hoje era dia de falar de goleiro, né? É, dia de falar de goleiro. O goleiro do Figueirense, o Thiago Rodrigues, eu gosto dele como goleiro. Uma desatenção, uma bobeira, o que ele fez ali. Ele que fez o gol, praticamente, né? Já no primeiro gol já teve falha da zaga, né? É, mas aí o segundo gol é que matou. Agora, não foi só o goleiro. O time do Figueirense esteve irreconhecível. É aquela tal história que eu sempre digo que o futebol é igual ao amor. Tem coisas inexplicáveis. Veio o novo técnico. Aí o Figueirense ganhou aqui do... Três anos do Londrina. Fez três anos do Londrina. E aí tem uma semana para treinar. Dez dias, né? Bom, dez dias nós vamos aperfeiçoar. Dez dias nós vamos aperfeiçoar os treinamentos. Vamos ao entrosamento e não sei mais o quê e por aí afora. Ficaram dez dias treinando. Não apresentaram absolutamente nada. Nada, nada, nada. O time do Figueirense foi bizonho. Eu quero fazer aqui um comentário a respeito da declaração do presidente do Figueirense. Eu fiquei com pena dele no final do jogo. Porque os torcedores ameaçaram invadir aquele negócio lá de torcida organizada. E ele deu uma declaração. Deu a cara para bater. Apareceu. Tem uns que se escondem. Ele deu a cara para bater. Deu uma entrevista dizendo que não sabe mais o que fazer. E quem quiser pegar o time, está à disposição. Ele colocou o cargo à disposição. Fiquei com pena dele porque, olha, não é fácil ser presidente de clube aqui em Santa Catarina e até no Brasil. Porque lá em Belém do Pará, o presidente do Paissandu foi ameaçado com o revólver e disse, não, não, não quero morrer. Não quero deixar a viúva. Vamos embora. Fico com vocês. E deixou o time. Vamos lá agora com a Série A. A Chapecoense chegou ao quinto jogo sem vitórias na competição e se aproximou perigosamente da zona do rebaixamento. Em Porto Alegre, o Havaí venceu graças a dois golaços e as defesas do goleiro Douglas. Em Chapecó, o Atlético Paranaense saiu na frente. Aos dois do primeiro tempo, Sid Clay bateu cruzado e Jandrei ficou só olhando. Um a zero. A Chape chegou ao empate aos dezesseis. Lucas Marques acertou uma bomba de fora da área e marcou um golaço. Lucas Marques. Chapecoense um. Atlético Paranaense também um. Em Porto Alegre, o Havaí sofreu pressão, mas venceu o Grêmio. Aos 28 do segundo tempo, Simeão recebeu, ajeitou e bateu de canhota. Um golaço. E o Leão ampliou. Júnior Dutra puxou o contra-ataque, atravessou todo o campo, tocou para Williams, recebeu de volta e marcou. Júnior Dutra, Havaí 2, Grêmio 0. Com os resultados de fim de semana, o Corinthians manteve a liderança. A Chapecoense tem agora 32 pontos, nove a mais do que o vice-lídero Flamengo com 23. Grêmio com 22 e Santos com 20, completam o G4. Palmeiras com 19 e Cruzeiro com 17 estão na zona de classificação para pré-libertadores. A Chapecoense é a 15ª colocada com 15 pontos. Na zona do rebaixamento estão Vitória com 12, Havaí também com 12, São Paulo com 11 e Atlético de Goiás com 7 pontos. Miguel Livramento. Foi um jogo atípico. De defesaças do Douglas. Foi um jogo atípico e tem que registrar o seguinte, há três jogos que o Havaí não perde. E nesses últimos três jogos, nove pontos disputados, o Havaí ganhou sete, sendo que marcou quatro gols. Os quatro gols marcados foram fora de casa. O Havaí ganhou do Botafogo 2 a 0 e do Grêmio 2 a 0. Em casa, empatou com a ponte preta. Foi uma atuação espetacular do goleiro Douglas. Não tomou gol o Havaí nesses jogos, né? Não, não. Não tomou gol nenhum. Não tomou gol para os três jogos, não. Depois que entrou o Douglas, não. Mas isso aí não vai durar sempre. O Havaí tem que jogar mais. Não é porque o Havaí ganhou do Grêmio. Foi uma grande vitória, foi. O Havaí ganhou três pontos de um time que não disputa o campeonato do Havaí. O Grêmio está disputando lá em cima. O Havaí disputa lá embaixo. Entendeu? Agora, o Raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O Havaí tem que jogar mais. As mudanças que o técnico fez, atrasadas, por sinal. Porque nós temos uma mania, né? O resultado é que interessa. Só porque ganhou o técnico, passa a ser o maior do mundo. O time é o melhor do mundo. Não, não, não. Vamos devagar com o Andorco, santa de barro. Devagar com o Andorco, santa de barro. O Havaí luta para não cair. Tem uma coisa. Tem jogadores no banco de reserva pedindo para entrar. Pedindo para entrar. O caso do Júlio Dutra, que é um jogador que ontem na Rádio Guarujá, eu comentei, tem que jogar. Tem uns jogadores que não estão atravessando uma boa fase, sabe? Então, e agora? O Havaí joga em casa quinta-feira, nove da noite, diante do Coritiba. O Havaí precisa dessa vitória, tá? Ah, mas não saiu da zona de rebaixamento, não foi mal. Tem tempo ainda para sair. O negócio é não se distanciar muito do 15º, 13º, por aí. Quinta-feira, nove da noite, e a torcida do Havaí agora tem motivos de sobra para comparecer lá. Valeu, Miguel. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.